Eita, quarto ano, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja aí o horário que vocês estejam agora, nesse momento, assistindo a aula aqui do Tim Júnior. E aí, tudo bom com vocês? Demorei voltar? Eita, que coisa boa, estava morrendo de saudade também. Que bom que você está aí do outro lado da tainha, para que a gente comece mais uma aula, né? O mais aprendizado e muita coisa boa que eu tenho para passar aqui para vocês hoje. Então, vamos iniciar essa aulinha, já pega todo o material de vocês, tá? Deixa tudo preparadinho aí, tá bom? Para que a gente comece nossa aula com todo o gás, com todo o vapor, com vontade de estudar, com vontade de aprender, não é isso, crianças? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, né? Revisar um pouquinho aí sobre calor, temperatura, né? Quais são essas fontes de calor, tá? Para a gente entender um pouquinho, revisar tudo que a gente viu semana passada. E a gente continuar, né? Hoje ainda, falando um pouquinho mais sobre essa questão aí do calor, da temperatura, né? E de outras coisas que envolvem tudo isso, tá bom? Então, estão preparados? Hoje eu posso começar, vamos lá. Então, a gente viu, né? Na semana passada também um pouquinho sobre as fontes de calor, né? As fontes de calor, que no caso, né? Nesse caso aí, nós temos uma churrasqueira, né? Que está assando a carne, não é isso? Então, o que é que está assando a carne? Qual é a fonte de calor aí? Né? Então, ó, o fogo, né? Ele está, né? O fogo, né? Ele é proveniente de que? Da queima da lenha, que fornece calor à carne. Então, o fogo, ele está queimando a lenha e esse fogo, ele está, né? Assando a nossa carne. Então, todo corpo que fornece calor, a outro corpo é chamado de fogo de calor. Então, se o fogo está queimando a lenha e está assando a carne, então qual é a nossa fonte de calor aí? O fogo, né? O fogo, ele é considerado uma fonte de calor. Então, é isso? Nós temos também essa outra maneira, né? De termos o fogo. Só que nesse caso aí, não é a lenha e sim o gás. Então, o fogo, ele está queimando o gás. E com isso, né? Está tendo aí a fonte de calor, que está, né? Topando diretamente na panela e está aquecendo, né? Ali a panela e cozinhando o que está dentro dela. E temos também, claro, uma fonte de calor natural, né? Que é o sol. O sol, ele fornece calor a toda a terra, né? Auxiliando na manutenção da temperatura do planeta. Então, nós temos tudo isso aí, né? Como fonte de calor. Ou seja, o sol que aquece a terra, né? A brasa que está ali queimando, né? O fogo está assando a nossa carne, que delícia, né? E nós temos aí também a questão do gás, né? Que é o fogão a gás. Quando o fogo queima esse gás, né? Ele sobe a temperatura, né? Cozinhando ali o alimento. Então, nós temos várias maneiras aí. E também temos as fontes de calor artificiais, né? No caso do chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico, né? É a partir de quê, né? Essa fonte... O calor que aquece a água, ele é obtido a partir da transformação da energia elétrica em energia térmica. Ou seja, porque o chuveiro, ele é elétrico. Então, a energia elétrica é transformada em energia térmica. E com isso, né? A água do chuveiro sai quentinha quando a gente tem ali o chuveiro elétrico, né? Coisa boa. Você vai estar agora nesse frio, né? Muito bom para uma bandeira de chuveiro elétrico, né, pessoal? Então, ó. Vamos iniciar, tá? Já fizemos uma pequena revisão. Agora, vamos para a página 25, tá? Onde a gente vai estar falando hoje. Ó. No interior da Terra, existe um material formado por rochas derretidas e que se encontra em altas temperaturas. Esse material é chamado magna, tá? Quando o magna encontra a abertura que atinge a superfície da Terra, ele pode atravessar formando os vulcões. Olha só, os vulcões. Gente quente, né? Demais. Então, o interior da Terra, né? É uma fonte natural ou artificial de calor? E aí, pessoal? O interior da nossa Terra, né? É uma fonte natural ou artificial de calor? É. Será que o calor, né? Que vem, a fonte que vem... Eu falei em instantes aqui, né? Na imagem anterior. Qual é a nossa fonte natural de calor? Já disse tudo, né? É a fonte natural de calor, né? A nossa fonte natural do calor da Terra é o Sol. Então, o interior da Terra é uma fonte natural ou artificial de calor? Natural, né? Então, marca um X aí, tá, pessoal? Ó, na letra B. O calor proveniente do interior da Terra pode ser utilizado pelo ser humano em algumas aplicações. Pesquise e escreva em seu caderno uma delas. Em seguida, presente e oralmente, só pesquise as colegas. Nesse caso aí, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Não precisa falar, porque nós não estamos na escola, né? Eu também não posso ouvir vocês daqui. Então, vocês vão fazer essa atividade aí. Vai escrever apenas no caderno. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Ó, mais uma vez, vou reler aqui. O calor proveniente do interior da Terra pode ser utilizado pelo ser humano em algumas aplicações. Então, como é que a gente pode utilizar esse calor, né? Do interior da Terra. Nós, seres humanos, utilizamos esse calor pra quê? Tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa e escrever no caderninho de vocês. Então, a gente utiliza esse calor, né? Do interior da Terra, pra muitas coisas. Tá? Então, vocês vão estar pesquisando aí e dizer, né? Escrevendo no caderno. Pra que a gente usa? Em que a gente usa esse calor aí? Do interior da Terra. Tá? Avançando. Agora, no número 2, diz o seguinte. A pessoa que aparece na foto ao lado, está utilizando um aquecedor elétrico. Olha só. Elétrico. Para se aquecer no inverno. Né? Qual é a fonte de calor desse equipamento? Ela é natural ou artificial? Gente, qual é a fonte de calor aí? É a elétrica, né? É a energia elétrica. A fonte de calor, né? Que vem aí. Não é o fogo. É o fogo. Não é o sol. Não é o som. Então, ela é uma fonte de calor. Já está dizendo tudo. Aquecedor elétrico. Então, né? É uma fonte de calor elétrica. Vamos lá. É isso? Elétrica. Certo? Elétrica. Qual é a pergunta? Ela é natural ou artificial? Natural quando vem do sol, né? E artificial? Quando vem de quê? Da energia, do gás, né? Então, ela é uma fonte de calor artificial. Artificial, tá? Agora, letra B. De que maneira o calor da fonte está sendo transferido à pessoa? Marque o X na fonte correta. Então, o calor que a pessoa está recebendo, ela está recebendo calor no contato ou por radiação? Mais longe? Né? Esse calor aqui, ó. Está saindo aqui desse aquecedor. Está topando diretamente na pessoa como uma panela topa no fogo? Ou é por radiação? Algo que vem de longe, né? Ali que vai aquecendo e vai topando na gente de maneira mais longe, por radiação. Tá? Então, vocês vão marcar aí um X se é por contato ou por radiação. Olha só. Agora, a gente vai ver um pouquinho, um conteúdo novo, que está na página 26 e 27. Tá? A gente vai falar um pouquinho aí sobre os materiais bons e materiais maus, condutores de calor. Olha só. Daniel está preparando uma torta. Para retirar a forma, né? Do forno, ele utilizou uma luva térmica. Olha só ele utilizando aí, né, a luva. Pra quê? Né? Para que serve a luva térmica? Para não se queimar. Porque se a gente... Ó, está saindo do forno. Então, ali a gente percebe que aquela forma está bem quente. Então, se a gente pegar com a mão, vai queimar tudo. Né? Então, o que aconteceria se Daniel pegasse a forma diretamente com as mãos? A gente vai se queimar. Então, vamos entender o porquê. Ó, na situação acima, no caso de Daniel, né? A forma que estava no forno encontra-se em alta temperatura, né? Ela estava super quente. Então, a alta temperatura. A luva térmica dificultou a transferência de calor da forma para as mãos de Daniel. Ou seja, a luva, né? Impediu que o calor da forma chegasse até minhas mãos. Evitando queimaduras. Isso ocorre porque as luvas térmicas são feitas de materiais mal condutores de calor. Ou seja, esses materiais mal condutores de calor são materiais que impedem que a gente se queime. Tá? Ou seja, são materiais que dificultam a transferência de calor. Como, por exemplo, plástico, borracha, isopor, ar, madeira. São exemplos de materiais mal condutores de calor. Olha só aí, né? Isso aí é o quê? Quentinhas, que é o material de isopor. Quando a gente pega uma comida que está dentro dessa... A comida está bem quente. Quando a gente pega esse isopor, a gente recebe a mesma quantidade de... A gente pega e está na mesma pintura? Não. A comida lá dentro está bem quente. Mas o isopor, né? Ele evita que a gente se queime. É isso? A mesma coisa na panela. Se a gente topar nessa parte da panela aqui, a gente vai se queimar. Mas se a gente pegar na madeira, não queima. Porque a madeira é um material mal condutor de calor. Ou seja, vai evitar que a gente se queime. Evita, né? Essa transferência de calor. Olha outros exemplos aqui. Agora, caso Daniel tocasse a forma diretamente com as mãos, o calor da forma seria transferido para as suas mãos. Certamente ele só faria em firmaduras. Né? Isso ocorre porque o metal da forma é um material bom condutor de calor. Ou seja, o metal, que é a própria panela, se a gente topar nela, a gente vai se queimar. Porque ela é um material bom condutor de calor. Ou seja, que pega calor muito fácil. Nesse caso aí, olha, da panela, bem quente. As alças dessa panela é de metal também. Então, tudo vai estar quente. Agora, se essas alças fossem de madeira, aí sim. Ou então, se fossem de borracha, aí sim. No caso da moto, né? Se a gente está com a moto, a moto está lá o dia todinho no sol. Se a gente topar no tanque da moto, né? Vai estar super quente porque é metal. Mas o banco da moto, que é de borracha. Claro que esquenta se ficar muito tempo no sol. Mas é menos. Não é? Se a gente topar nos punhos ali da moto, que é de borracha também. Não esquenta tanto. Tá? Ó. Geralmente, os materiais bons condutores de calor são utilizados em situações em que se necessita transferir calor entre os corpos. Como, por exemplo, a preparação de alimentos. O alumínio da panela, ele é bom condutor de calor. Tá? Por quê? Porque o fogo topa diretamente nele e ele vai esquentar. Já a alça da panela, que é feita de borracha, ela é mau condutor de calor. Porque esse material aí vai evitar as pessoas sofrem queimaduras. Tá? E aí, a pessoa deve segurar pelo cabo. Olha só. Os materiais mal condutores de calor, geralmente, são utilizados em situações em que é necessário evitar a transferência de calor. Como, por exemplo, se tá aí, né? As caixinhas, a caixa e garrafas térmicas de isopor, que ajudam a conservar a temperatura de alimentos e bebidas. No caso das quentinhas, o pessoal sempre manda no isopor. Além de conservar, que vai ficar sempre quentinho ali dentro, o isopor, quando a gente topa nele, não vai estar totalmente quente como tá a cometa dentro. Olha só. Os cobertores, quando a gente tá dormindo, né? É como ouvirmos as pessoas dizerem que um cobertor nos aquece. No entanto, eles não são capazes de gerar calor. Claro, né? Os cobertores são feitos de materiais mal condutores de calor. E que aproximam ar entre as fibras do tecido. O material do cobertor é um ar entre as fibras, né? O material do cobertor e o ar entre as fibras diminui a transferência de calor do nosso corpo. Que é a nossa fonte de calor. Para o ambiente nos mantendo aquecido. Ou seja, os cobertores são feitos de um material, né? Que vai estar ajudando aí a nos aquecer, né? Deixar a gente quentinho. Olha só. Pratique e aprenda. Vamos lá pra página agora. 29. Olha só. Observe os objetos das fotos a seguir. E escreva nos locais indicados a letra B. Para os bons condutores de calor. E letra M. Para os maus condutores de calor. Ou seja, bons condutores de calor são aquela parte que se a gente topar a gente se queima. E os maus condutores de calor são aqueles materiais que quando a gente topa a gente não se queima. Aquele ajuda ali a não transferir o calor. Então na letra A nós temos aqui uma concha, né? Essa parte da concha aqui. Ela é bom condutor de calor ou mal condutor de calor? Bom condutor de calor, né? Porque se a gente topar nessa parte da concha a gente vai se queimar, porque é de metal. Já essa parte aqui da madeira é mal condutor de calor. Porque se a gente topar na madeira a gente não se queima. Agora vocês irão responder as outras alternativas. A letra B aqui, o ferro de passar roupa. Essa parte aqui. É bom ou mal condutor de calor? E essa parte que a gente segura. É bom ou mal condutor de calor? Tá? Vocês vão responder. Olha o espeto de churrasco. Essa parte aqui que fica a madeira. É bom ou mal condutor de calor? E essa parte do espeto aqui. É bom ou mal? Certo? A sanduicheira. A parte que a gente bota o pão dentro. É bom ou mal condutor de calor? A gente se retopar nessa parte aqui que bota o pão dentro. A gente se queima? Sim. E essa parte aqui que a gente segura, que é de plástico. Se a gente pegar no plástico, a gente vai se queimar ou não? Então, vocês agora, é a vez de vocês, tá? Respondei, que o Júlio já explicou aí. Vocês vão colocando. B, para que se for bom quando for de calor. E M, se for mal quando for de calor. Vamos responder aqui a letra A. No número 2, diz o seguinte. Nas geladeiras, o espaço entre as paredes internas e externas é preenchido por materiais mal condutores de calor. Veja a seguir. Então, qual é a importância de esses materiais de preenchimento serem mal condutores de calor? Ou seja, né? Se esses materiais mal condutores de calor dificultam a transferência de calor. Ou seja, a geladeira dentro dela é gelada. Não é? Não é gelada? A temperatura é baixa. E fora da geladeira, onde a gente está, a temperatura é mais quente. Então, se não tivesse um material como esse, ao redor da geladeira, a nossa temperatura quente ia invadir a temperatura da geladeira. E ela não ia gelar. Tudo que estava dentro da geladeira também ia ficar quente. Só que, com esse material, né? Que dificulta a transferência de calor. Ou seja, o calor que está aqui fora não vai entrar dentro da geladeira. E a geladeira vai ficar lá fria, fria, fria. Né? Vai ficar com a temperatura baixa. Dentro da geladeira, a temperatura é baixa. Fora da geladeira, a temperatura é quente. Então, o que está quente aqui fora não vai entrar dentro da geladeira. Porque esse material de plástico e borracha vai dificultar a nossa temperatura daqui de fora entrar dentro da geladeira. Tá? Então, né? Qual é a importância? Então, né? A importância desse material aí, Tatio comentou aqui agora, eu quero que vocês respondam. Tá? Então, esse material, mal condutor de calor dificulta a troca de calor entre o ambiente de dentro e de fora. Tá? Assim vai deixar a temperatura mais baixa, né? Do que o nosso ambiente aqui fora. Então, qual é a importância desse material de preenchimento ser de mal condutor de calor? Dificulta? Vou responder essa com vocês. Dificulta, não é isso? Vamos lá. Dificulta a troca de calor. Eita, que cê feio, viu? Eita, que cê feio, viu? Na letra B diz assim, converse com um colega sobre por que devemos deixar as geladeiras abertas somente há um tempo necessário para pegar ou guardar os alimentos. Então, a gente tem que sempre deixar a geladeira aberta por pouco tempo, porque senão a nossa temperatura aqui quente vai entrar dentro da geladeira e vai acabar descongelando. Então, a gente sempre tem que deixar a geladeira fechada. Quando a gente pegar algum alimento, sei rápido, o mais rápido possível. Para que não tenha um contato de temperatura. Tá? Porque sempre a nossa temperatura aqui fora é mais quente. Lá dentro da geladeira a temperatura é o quê? Mais baixa. Quanto mais gelado, a temperatura é mais baixa. Quanto mais quente, a temperatura é mais alta. Tá? Entendido, né, pessoal? Olha só. Na terceira questão, lá na página 30, tá? Vou estar explicando e vocês vão responder. Vanessa e sua família farão um piquenique e um plato. Eles vão levar sucos gelados, sanduíches e frutas. Marquem um X no recipiente mais adequado para a família de Vanessa transportar os sucos e mantê-los sempre gelados. Então, qual é o melhor? Uma caixa plástica ou a caixa de isopor? O qual é que conserva mais? Qual é que conserva mais? O isopor, né? Marquem um X no isopor. Lembra da quentinha que eu disse? As quentinhas são aonde? Na caixinha de isopor. Então, né, as quentinhas, elas vão dificultar a troca de temperatura. A mesma coisa, mesmo se for quente ou mesmo se for gelado. Se for gelado, vai permanecer sempre gelado. Se for quente, vai permanecer sempre quente. Justifique por que você escolheu esse recipiente. Então, por que o isopor, pessoal? Por que o isopor? Vamos lá responder. Porque o isopor é feito de que material? Mal condutores, né? E esse material, mal condutores, ele faz o quê? Dificulta o quê? A troca de calor. Tá? Então, é isso que vocês vão responder. Tá bom? Ó, justifique por que você escolheu esse recipiente. Então, vamos lá. Vou responder somente essa, então vocês vão responder. Tá? Ó, justifique por que você escolheu esse recipiente. Porque ele é um material, mal condutor de calor, que vai dificultar, né, a troca de calor no ambiente. Quarta questão. Leia a tira abaixo. Detesto chão frio. Olha o gatinho topando ali, né? Ninguém gosta de chão frio, mas nós gatos somos mais sensíveis. Mas ele estava dentro da caixinha ali, né? Enquanto ele estava dentro da caixinha, ele não estava sentindo o chão frio, mas quando ele topou a mão, sentia. Por que Garfield não sentia o chão frio quando estava na caixa? Por que será? Ó, nos quadros 2 e 3, Garfield sentia que o chão estava frio, ó, calcá-lo. Nessa situação, quem estava com maior temperatura? O chão ou o gato? Lembre que o tio falou, né? Se for quente, onde está quente, a temperatura é maior. E onde está gelado, a temperatura é menor. Então, maior temperatura. Quem é que estava com maior temperatura? O gato ou o chão? Tá? Então vocês vão responder, tá bom, meus amores? Essa partezinha aí. Caso tenha dificuldade em responder, procura, tá? A professora de vocês, tá? Pelo WhatsApp. Muito obrigado pela sua participação, tá? E até a nossa próxima aula, com quem Deus, né? Tchau, tchau. E... E... Legenda Adriana Zanotto